Você já parou para pensar como seria um Playstation 2 Pro? Então, eu já. E não satisfeito, decidi gravar este vídeo para entendermos como seria este console perdido da Sony. Então se você já curtiu a ideia e gosta do conteúdo aqui do canal, arregaça o botão de gostei aqui embaixo para impulsionar a divulgação. Vamos bater 100 likes em menos de 1 hora. Mostrem sua força e eu conto com todos vocês. E não posso esquecer de agradecer o apoio de todos os membros aqui do canal. Eles estão aparecendo aí na tela, valeu mesmo tá pessoal? E caso você também queira apoiar o meu trabalho, basta assinar por apenas 1 real e 99 centavos. E pronto, você vai ter várias vantagens por aqui. Lembrando que pode ser cancelado a qualquer momento, tá? Não tem segredo. No mais, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque postamos vídeos diários sobre o mundo do Playstation 2. Certamente você não vai querer ficar de fora. Então é isso, sem mais delongas, vamos começar o nosso tema. Pois bem, no caso da Sony, esses consoles Pro só vieram a se tornar realidade na geração do PS4, que se trata justamente de um movimento para aumentar a performance de um videogame sem precisar lançar um console novo da geração seguinte. Daí os upgrades variam, né? Desde o aumento de memória RAM, clock do processador e por aí vai. No caso do PS2, não tivemos esse movimento. No máximo foram lançadas algumas revisões do console, como os próprios modelos slings, né? Mas nenhuma delas trouxe alguma melhora significativa em desempenho, poder gráfico e assim por diante. Era muito mais algo visual. Naquela época, o que tivemos mais próximo de um PS2 Pro foi o PSX, né? Que era aquele aparelho multimídia da Sony que por tabela rodava jogos de PS2. Ele tinha ali o dobro de memória RAM, que no caso eram 64 megas. Mas isso não melhorava nada na prática, tá? Neste momento você deve estar se perguntando, né? Como eu vou conseguir mostrar esse PS2 Pro se este console nunca viu a luz do dia, né? E aí que entra o emulador. Hoje em dia é muito fácil melhorar a questão de serrilhado, texturas e até mesmo desempenho. Sendo exatamente como seria um PS2 Pro lá na época. Caso não tenha entendido ainda a minha proposta, fica tranquilo que eu vou explicando ao longo dos comparativos e tudo vai ficar bem mais claro. O game que eu escolhi para fazer esse experimento, né? Foi o Black, que certamente no quesito gráfico foi o jogo que atingiu o máximo do PS2. E também vou usar o Shadow of the Colossus como exemplo em alguns momentos também. Primeiramente na questão de processador, o Emotion Engine, né? Ele teria ali um leve aumento no seu clock. Que basicamente, quanto maior for, mais rápido o processador fica. E talvez ele também receberia uma otimização de construção. Além de um sistema de arrefecimento mais robusto. Para esse processador tunado não superaquecer dentro do console, né? Provavelmente isso faria o modelo Slim também ser um pouco maior do que as versões normais, né? Lembrando que tudo isso supondo que a Sony já tivesse o mesmo conceito atual de console pro naquela época. A ideia seria justamente fazer algo que não fosse tão mais caro que o videogame base. Afinal, se fosse para mudar tudo e deixar tudo muito mais caro, né? Trocando processador e tudo mais. Valeria mais a pena fazer exatamente o que ela fez na época. Lançar um console novo, né? No caso, o PS3. Agora voltando para a questão do processador. Essa pequena mudança faria o nosso PS2 Pro rodar o Black ainda mais liso. Sem praticamente nenhuma queda de frames. Além disso, também iria permitir modelos 3D muito mais detalhados e densos. Também um Draw Distance levemente superior e mais inimigos na tela. Lembrando que tudo isso são expectativas minhas, né? Poderiam ter melhorias que eu não citei aqui. Ou talvez alguma dessas não fosse realidade. Mas é o que eu imagino quando eu falo nessa questão, né? E obviamente, eu estou falando isso juntamente com outras melhorias de hardware, né? Que eu vou citar aqui adiante. Só o processador melhorado não iria fazer milagres, né? Tirem isso da mente. Já o Shadow of the Colossus, na minha opinião, seria o que mais tiraria proveito dessas melhorias. Certamente, ele não rodaria como roda no PS2 normal. Ou seja, ele roda sempre abaixo dos 30 quadros, pega 20, 15 e tem toda uma inconstância, né? Então, no PS2 Pro, ele rodaria muito melhor. A gente viu isso, por exemplo, no próprio PS3. Onde a versão que ele recebeu desse game rodava cravada nos 30 quadros. E o mesmo ocorre no emulador de PS2. Onde o game roda muito melhor e com um gráfico ainda mais bonito. Bom, e esse gráfico bonito, aproveitando que eu já toquei nesse tópico. Só seria possível graças a um conjunto não só da já mencionada melhoria no processador. Como também um dobro de memória RAM disponível. Ou seja, 64 MB ali no mínimo. E também um upgrade na placa de vídeo. Fazendo algo bem similar ao processador, né? No caso, aumento de clock e uma melhora na estrutura. Permitindo, por exemplo, o nosso PS2 Pro usar filtro de antes-errilhado. Coisa que no console base simplesmente era impossível, né? Ele não conseguiu fazer isso ao longo de toda a sua vida. Essas mudanças também fariam o PS2 suportar resoluções maiores, né? Devemos lembrar que a resolução nativa do Play 2 era extremamente baixa. Por isso que a gente usava TV de tubo, né? Então provavelmente essa atualização do Playstation 2 teria uma saída HDMI e rodaria nativamente com gráficos em HD. O PS2 Pro oficialmente nunca foi lançado pela Sony, né? Mas não deixa de ser bem legal imaginar como sua biblioteca poderia ter sido expandida. E sua vida poderia ter sido ainda mais prolongada com o lançamento deste modelo, né? Eu risco em dizer também que ele rodaria até mesmo o God of War 3, né? Ele poderia ter sido lançado para esse PS2 Pro. Mas enfim, só nos resta especular sobre isso e imaginar como seria. Bom pessoal, então esse foi o vídeo de hoje, tá? Deixem nos comentários aí se vocês gostaram ou não desse estilo de vídeo. Eu tentei deixar o mais enxuto possível, né? Não sair falando tantas coisas necessárias. Eu acho que eu consegui dar um parâmetro bom de como seria o PS2 Pro na realidade. Então é isso, tá pessoal? Não se esqueça de apoiar o canal através do like e da inscrição. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Valeu e até a próxima. Fui!